E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um velocímetro, o velocímetro da BMW, que eu vou estar compartilhando com vocês, deixa eu demonstrar aqui, olha aí o velocímetro, para quem gosta de BMW, é exatamente igual ao do painel, o velocímetro, bacana, olha aí, bem legal o velocímetro aí, da BMW, está em km por hora também, KM, é o que nós utilizamos, e vamos ver como é que ele fica de noite, olha só a noite, que bacana, ele acende as luzes, né, o painel, ele fica bem iluminado, muito legal, quem gosta de BMW, é uma boa opção de velocímetro também, vamos ver aqui com outro veículo, eu estou começando a se tornar realmente malvado, o que ele disse? olha ele, também fica bacana o velocímetro, e com outros também aqui, olha, beleza então galera, quem quiser eu tenho um cinto bacana, cuidado, bem cuidado, só baixar aí no blog, instalar aí no seu GTA Sandrias, beleza então galera, fui! Tchau!